A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 2 a 8 No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus Não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo Ele viu e acreditou Querido irmão, querida irmã, o Natal não é um teatro Ainda que muitas vezes nós façamos como meios de evangelização Muitos recursos serem utilizados do teatro, do cinema ou de outros meios tão bonitos que existem À disposição para anunciar a boa nova do evangelho Natal é um mistério É a realidade do mistério de Cristo, da encarnação do verbo de Deus E você celebra o Natal celebrando a Páscoa Porque a missa é a Páscoa de Jesus Cristo Sua morte e sua ressurreição com todos os seus frutos Na noite de Natal celebrou-se a missa Mistério da morte e ressurreição de Jesus No dia de Natal, ontem nós celebramos a Páscoa de Cristo acontecendo Em Santo Estevão, o primeiro marte Hoje celebramos a Páscoa de Cristo Diante de uma pessoa que foi extremamente amiga de Jesus A expressão amigo do peito é tirada da última ceia Quando São João encostou a cabeça no peito de Jesus e perguntou sobre a traição Daí nasceu a ideia do amigo do peito Amigo do peito é aquele, aquela amizade sincera Que a música popular brasileira canta de uma forma tão bonita É um remédio seguro, é uma garantia para a nossa vida Um amigo do peito, ele sustenta a nossa existência E é tão bonito que isso aconteça São João foi esse amigo do peito Vejam só a delicadeza com que o evangelho conta as coisas Maria Madalena vai dar a notícia Pedro e João correm Pedro era mais velho, até porque segundo as mais bonitas tradições cristãs A testemunha qualificada é o próprio Pedro São João vai, deixa Pedro entrar primeiro para ver as coisas Depois que ele constata, aí o próprio João entra e diz o evangelho Entrou também o outro discípulo que tinha primeiro chegado ao túmulo E ele viu e acreditou O evangelho de São João, escrito por São João e certamente com muitas outras mãos que o ajudaram Depois as suas cartas e o livro do Apocalipse São um testemunho precioso da comunhão que ele teve com nosso Senhor Jesus Cristo Celebrar a festa deste amigo de Jesus, que é São João, evangelista Deve levar-nos a cultivar com intensidade, com muita disposição, com muita alegria A nossa própria amizade com Jesus Na oração, na escuta de sua palavra e no testemunho desta proximidade que nós temos com nosso Senhor É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e no testemunho desta proximidade que nós temos com nossa amizade 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 com nossa amiz